Outra maravilha da genialidade dos arquitetos a serviço do Czar Pedro o Grande. A primeira visão é de tirar o fôlego, com as suas espetaculares fontes de água que banham as esculturas em bronze dourado na entrada. E vejam só a quantidade de turistas chegando. Mas nós entramos primeiro, antes de toda essa turma aí. Agora vamos percorrer os seus luxuosos salões. Abertura 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 Olha, a gente acabou de sair aqui do Palácio de Peterhof, que é uma das atrações mais espetaculares aqui de São Petersburgo. É uma visita que não se pode deixar de fazer vindo a São Petersburgo. E acho que todos, pelo menos os que concordaram em se reunir aqui para dar a sua opinião, são unânimes em dizer que isso aqui é uma maravilha, né Norma? É, eu realmente estou maravilhada e acho que essa deveria ser a última visita em toda a viagem. Porque é uma chave de ouro, é uma riqueza, e é um castelo completamente diferente de todos os que a gente já viu. Eu até me emocionei. A melhor forma de vir logo pela manhã é de barco, fazer a visita com o Palácio já bem calmo. Agora vocês veem que os cruzeiros que atracam aqui, o pessoal desce em peso. Então, dessa forma, as coisas fluem mais rápido. E a gente não pode deixar de ver esse palácio, que é a verdadeira Versalhes russa. Marli, e a sua impressão, foi a primeira vez aqui? Primeira vez, e eu achei magnífico, eu acho que aqui concentra todo o poder e o conhecimento que eles tinham de cultura e dos recursos minerais nesse palácio. Fizeram a arte barroca com o conhecimento da França, que tinham sobre a França, sobre a Holanda, né? Sobre toda a Europa. Magnífico, né? Magnífico. Resumindo numa palavra. Neto, e pra você? Você que é o artista do grupo. É, o espaço geográfico aqui mesmo é impressionante e a riqueza dos detalhes, né? Você vê o puxador, porta, tudo tem um detalhe que faz a diferença. Ficou frustrado de não poder tirar nenhuma foto? Não, a gente acabou comprando um livro. E você, Márcia? Adorei, principalmente a parte chinesa ali, ficou muito bonita, dos quartos, aquele quarto azul, achei maravilhoso. Valeu a pena vir aqui, mesmo com chuva. Obrigado. E você, Alda? Então, é como todas já falaram, apesar da chuva, é um palácio espetacular, de muito bom gosto. Realmente, acho que é um dos mais lindos que eu já vi. Você também não tinha estado aqui antes? Não, não tinha estado, mas pretendo voltar, porque São Pittsburgh é uma cidade fantástica, é maravilhosa. Venham conhecer, porque vale a pena mesmo. Vanira? Apesar do dia chuvoso, não tirou o brilho desse passeio maravilhoso. Posso fazer um adendo só? Nós estávamos conversando aqui em off, e Vanira me falou que ela achou bonitinho, mas ela ainda prefere caçador. Ele está rindo, porque diz que a primeira emoção que eu tive em ver a neve cair, foi quando eu estava em caçador, na minha casa. Imagina se fosse aqui, né? Isso aqui é maravilhoso, só mesmo para descrever, a pessoa tem que vir aqui para ver a riqueza desse museu, o requinte tudo em barroco, a suntosidade. E falta o Eliseu aqui para dar a sua opinião. Aliás, você está com o livro aqui na mão, não é? Que você é o Neto comprando. Devidamente, já com o livro, porque realmente não se pode fotografar dentro do palácio, então nada melhor que comprar um bom livro para você ter as melhores imagens. Eu acho que Peter Hoff é um dos cenários mais lindos, dessas fontes aqui, que eu já vi na minha vida. É um cenário que é deslumbrante e que tira realmente o fôlego, é muito bonito. E o que me impressionou muito, esse palácio foi praticamente destruído na Segunda Guerra Mundial. O que me impressionou muito foi o trabalho de restauração minucioso que eles fizeram do interior do palácio. Então você, quando visita o interior, você vê exatamente como ele era no século XVIII. E isso realmente que me impressionou mais. E o cuidado que o governo teve, apesar de ter sido um governo comunista nos últimos 70 anos, de preservar esse patrimônio, que é realmente o patrimônio da humanidade e que deve ser visto, deve ser visitado. É maravilhoso. Na volta, pegamos a estrada e fizemos uma parada para o almoço num restaurante típico, onde fomos recebidos com música ao vivo e brasileira. Brasileira Amém. 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 Eu não estou sozinho. Nesta jornada que começou lá atrás, com meu pai, minha mãe, meu código genético. Eu nunca estou sozinho nesta terra do sempre. A vida segue seu curso, às vezes calma, às vezes turbulenta. E eu vou em frente. Mas tem um detalhe, eu não vou sozinho não. Acesse com a minha ou você não está sozinho. Shopping Cristal. O shopping mais sofisticado de Curitiba, na mais exclusiva localização do papel. O Acomendador Araújo 731. Cristal. Você pode, você merece. Cuidado, a vida oferece tantas receitas prontas. Mas sabe, pra mim, o comum nunca esteve no modo. Nada a ver com impulso, mas sim com um clique. No que eu acredito, de verdade. É experimentar novos sabores. Se eu quisesse ser igual à maioria, teria ficado só com a faculdade. Resolvi falar todas as línguas. Escolher todos os lugares. E acreditar no menos óbvio para muitos. Mas que faz todo sentido pra mim. Escola de Profissões e Idiomas Centro-Européu. Faz todo sentido. Olha, o Jet7 faz uma rápida pausa pro intervalo. No último bloco, vocês conferem Moscou, a charmosa capital russa e suas principais atrações. Não deixem de conferir. Eu volto em instantes. Jet7, oferecimento. O Boticário Duo Malbec. O melhor presente para o Dia dos Pais. HSBC. No Brasil e no mundo. HSBC. Bourbon Hotéis e Resort. O jeito brasileiro de hospedar. Hospital Vitória. Uma conquista para a saúde de Curitiba. Shopping Paladium. Mais de 350 lojas em um shopping único. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelys Trattoria. A última etapa da nossa viagem foi Moscou, o gran finale do nosso roteiro que criou a maior expectativa em todos nós. Durante três dias fizemos muitos passeios e desfrutamos as famosas Noites Brancas de Moscou. Para chegar até lá embarcamos no aeroporto de São Petersburgo num aeroflote russo SU-844 às 14h55 do dia 17 de junho. E uma hora e vinte minutos depois desembarcamos na vibrante capital da Rússia para três dias muito intensos. Chegamos a Moscou no meio da tarde do dia 17 de junho, uma sexta-feira. No caminho entre o aeroporto e a cidade já deu para sentir o ritmo da capital russa com seus 15 milhões de habitantes. Moscou, cujo nome foi emprestado de um rio, tem 863 anos de história e é o centro da igreja ortodoxa russa. Apenas duas décadas depois da perestroika, que baniu o comunismo e desmontou a União Soviética, o que se vê hoje é uma metrópole moderna que se rendeu à sociedade de consumo. E já não tem apenas as famosas bonecas multicoloridas, as matrioscas, para oferecer. A vida noturna é uma das mais vibrantes da Europa. Seus hotéis são de primeiro mundo. A última escala da viagem do grupo Jet 7-4 é a capital da Rússia, Moscou, também capital da antiga União Soviética. Durante os próximos três dias, o nosso endereço aqui na cidade será o elegante The Hitzkalton, o hotel mais luxuoso da cidade e que tem uma localização muito privilegiada. Ele está exatamente aqui ao lado do Kremlin, que é o famoso edifício da capital russa, que concentra a sede do governo e também alguns órgãos estatais. Está ali atrás daquele prédio amarelo, protegido pela antiga fortaleza da cidade. E também logo ao lado da Praça Vermelha, que é outro ícone de Moscou. A Praça Vermelha está atrás daquele prédio, daquelas torres, naquele prédio vermelho. E também dizem que Moscou é a cidade que tem algumas das mulheres mais bonitas do mundo, que as russas são muito bonitas. E isso a gente já pôde comprovar lá em São Pedro.